Vamos ver, viscosidade cinemática é mi, ó, mi é o vetor, esse específico relativo é o que? Gama r, então deu viscosidade cinemática e o gama r, quer saber a viscosidade dinâmica, dinâmica é o mi, então vamos começar a deduzir, ó, cinemática, ela vai ser cinemática ela vai ser mi sobre rho, o que é rho? Massa específica. O rho é tabelado, não? O rho é tabelado, então tudo fluido tem uma massa específica, a unidade da massa específica é quilograma por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, que sistema que é esse? Internacional. Internacional. Aqui ele já deu unidade pra nós, entendeu? Metro quadrado por segundo, que é essa aqui. Então, ó, ele já tem essa, não tem? Que é cinemática. A gente tem que encontrar essa, que é dinâmica, só que a gente não tem essa, que é mais específica. Então, vamos continuar produzindo. Ela deu o gama r, né? O que é gama r? Gama r é o gama da água. Gama da água. Ela já deu essa. A gente já sabe qual que é essa? Sabe. Quanto que ela vale? 10 mil. Então, a gente vai marcar aqui, ó, pra gente não se perder. 10 mil newtons por metro cúbico. Esse cara a gente já deu também, ó. 0,85? 0,85. Então, daqui a gente já consegue descobrir o quê? O gama. Então, vai ficar 0,85 é igual gama sobre 10 mil. Então, quem vai ser o gama? 0,85 vezes 10 mil, que vai dar 8.500 newtons por metro cúbico. Então, a gente já encontrou o gama. Só que a gente tem que encontrar o rho. Então, como é que a gente vai encontrar o gama? O rho. Gama é rho vezes gravidade. Então, a gente já tem esse cara, 8.500. A gravidade, a gente vai usar 10, pra arredondar. Passa esse 10 pra baixo, o gama vai, o rho vai dar o quê? 8.500 dividido por 10. A unidade dele tem que ser quilograma por metro cúbico. Certo? Então, vai ficar 850 kg por metro cúbico. Então, eu já encontrei ele, ó. Eu já tenho esse cara aqui. Falta encontrar esse. Então, vamos isolar. Mi é quem? Isso aqui não tá dividindo? Passa multiplicando. Rho vezes mi. Então, mi é quem? 850, certo? Vezes? 0,028. Isso aí vai dar? 850 vezes 0,028? 21,25. 21? É, 21,25. Vírgula 25? É isso aí. Vamos analisar aqui, ó. Qual a unidade disso? É newtons por segundo. Não. É quilograma por metro cúbico. É. Qual a unidade disso aqui? É metro segundo. Metro quadrado por segundo. Ó, esse cara, eu vou cortar com dois aqui, vai sobrar metro embaixo. Então, qual que é a unidade? Quilograma sobre metro vezes segundo. Essa é a unidade. Sistema internacional. Sistema internacional. O maluco que eu vi lá, ele tinha colocado newtons vezes segundo. Também pode ser. Por quê? Por qual já tem? Ao quadrado. Vamos lembrar aqui, ó. Força, não é massa vezes aceleração? Uhum. Só que é newton, não é newton? Certo. Massa, não é quilograma? Uhum. Aceleração, não é metro por segundo ao quadrado? Sim. Passa esse carro pra cá, passa esse carro pra cá. E só o quilograma, o que que vai dar? Newton, segundo ao quadrado, porque ele vai subir, sobre metro. Pega isso daqui e coloca no lugar de quem? De quilograma. Traz ele aqui, ó. No lugar do quilograma aparece isso. Newton, segundo ao quadrado por metro. É esse carro. Sobre metro vezes segundo. Conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Newton, segundo ao quadrado, sobre metro, vezes um sobre metro segundo. Esse cara aqui, eu corto com esse cara aqui. Sobrou o quê? Newton, segundo, por metro quadrado. Tá? Mesma coisa. Newton, segundo, por metro quadrado. Então você pode usar essa ou essa. Que as duas vão valer, porque é a unidade de viscosidade dinâmica. As duas unidades são no SI? As duas pertencem ao SI. Certo. Deixa eu ver, ele vai ser 23,8. 23,8? É. Tenho certeza. Então faz uma conta aí. Vamos fazer uma conta aí. 850 vezes 0,028. 23? É, 0,8. 0,8. Então tá arrumado aí. Então tá arrumado aí.